Se você tem alguma mágoa de mim, escolha um lugar e não se esbagaça no morro. Se você tem alguma mágoa de mim, escolha um lugar e não se esbagaça no morro. Se você tem alguma mágoa de mim, escolha um lugar e não se esbagaça no morro. Eu quero saber como é que tá meu processo, pô. Eu paguei pra isso. Fala o que você quer de uma vez, caralho.